Música Quando se fala em acidente, a primeira coisa que passa pela sua cabeça pode ser isso. Música Aqui onde estou agora, corro um alto risco de sofrer um acidente. Música Mas quando o assunto é acidente de trabalho, muitas dúvidas começam a aparecer. Por exemplo, se você estiver a caminho do trabalho e torcer o pé, eu posso dizer que você sofreu um acidente de trabalho? Com certeza. Se você estiver indo para o trabalho, foi acidente de trabalho. Nesse caso, o acidente de trabalho é considerado dentro da empresa. É? É. Se estiver fora, já não é acidente de trabalho, não. Sim, porque eu estou indo para o trabalho. Se eu não estivesse indo para o trabalho, não seria. Porque o pessoal acha que acidente de trabalho é quando a gente está na empresa, não é? Mas eu não estou indo para lá? Eu considero que sim. E se eu estiver passando, enquanto a equipe de limpeza faz o seu trabalho, escorregar ou tropeçar, isso pode ser considerado um acidente de trabalho? Bater a cabeça na mesa, cortar o dedo, cair da escada. O que define um acidente de trabalho? Jonathan e André são técnicos em segurança do trabalho e convivem diariamente com esse tipo de questão. O que define um acidente de trabalho? Acidente de trabalho é aquele que ocorre no ambiente do trabalho ou quando o funcionário está a serviço da empresa, que cause perturbação funcional, redução da capacidade laborativa ou algum tipo de dano à integridade física do funcionário. A definição de acidente, eu posso te dizer que é uma coisa bem simples, que é aquele que acontece no local de trabalho. Não necessariamente no local de trabalho, mas se você estiver em um serviço externo, dentro da sua jornada de trabalho, é considerado também acidente de trabalho. Se ele estiver a caminho da empresa ou retornando para casa e torcer o pé, por exemplo, isso é um acidente de trabalho? É considerado? Isso, é considerado um dos tipos de acidente de trabalho. Existem outros tipos de acidente de trabalho, que é o acidente típico comum, aquele que ocorre no ambiente de trabalho, quando ele está dentro da empresa, e aquele que ocorre quando o funcionário sai da sua casa para a empresa e no retorno da sua casa, da empresa para a sua casa. Me diz uma coisa, quais os mais comuns, digamos assim, quais os que mais acontecem? Isso, vai depender muito do tipo da empresa, do tipo de atividade econômica da empresa. Na área de construção civil, tem bastante acidente voltado à área de trabalho em altura, o pessoal trabalha em andame, tem um risco de queda, as coisas que ficam dentro da obra também, então pode interferir e causar um acidente do trabalho. Eu posso dizer assim, o que acontece constantemente é por falta de atenção do funcionário, às vezes deixa de cumprir alguma norma de segurança, e entre outros, esses são os mais que acontecem costumeiramente. A partir do momento que é constatado que o que houve foi um acidente de trabalho, quais os procedimentos com o funcionário? A gente tinha que avaliar a situação, pedir para que o funcionário, investigar o funcionário, questionar qual foi a causa raiz que aconteceu, que levou a acontecer o acidente, encaminhar o funcionário imediatamente para o atendimento médico, solicitar a documentação necessária para que a gente abra a CART, que é o comunicado de acidente do trabalho, e faça toda a investigação necessária para prevenir que novos acidentes aconteçam. Por exemplo, numa obra, quais os procedimentos básicos de segurança para um funcionário, para um operário? Todos têm que utilizar capacete de segurança, a bota, que é imprescindível, óculos de segurança, protetor auricular dependendo da atividade, que esteja exposto a algum tipo de ruído. São esses procedimentos básicos, esses equipamentos de proteção individual são básicos para utilizar dentro de um setor de obra. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos novamente aqui no nosso encontro de final de noite, no nosso programa Ponto de Equilíbrio. E lembre-se, você pode participar do nosso programa, você pode sugerir, você pode questionar. Mande seu e-mail para pontodeequilibrio.org.br. E mais uma vez, estamos trazendo convidados ilustres, pessoas que vão levar até você, até a sua família, assuntos polêmicos e de seu interesse. Hoje, eu recebo com muito prazer o doutor Fernando Fernandes. Como vai? Advogado especialista na área de acidente do trabalho. Acidente do trabalho. Quem já não passou por isso ou teve algum parente que não enfrentou esse tipo de problema? É muito raro. Então, eu gostaria, doutor Fernando. Pois não. A justiça brasileira, o povo brasileiro, tem contato diuturnamente com a justiça. Mas, esse ponto de acidente do trabalho, apesar de ser um ponto que envolve muitas pessoas, nós notamos que o público tem algumas dúvidas, as pessoas que se acidentam, os parentes, até os pequenos e médios empresários. Gostaria que o senhor falasse como funciona a parte da justiça brasileira quanto ao acidente de trabalho. Pois não. O acidente do trabalho, ele tem um tratamento especial a partir até da Constituição Federal. No que se refere a processamento de ações, nós temos aí tanto a via do INSS, que é a via administrativa, que é o natural da coisa, ou seja, o cidadão sofre um acidente do trabalho, ele é comunicado para a Previdência, que a partir daí dá o tratamento necessário para aquela situação que se houve. E, ao final, se restaram sequelas, o normal é que a pessoa venha a receber um dos benefícios. Se for uma sequela que possibilite que ele continue a trabalhar, seria um auxílio-acidente. Se ele tiver uma invalidez que não possa mais trabalhar, vai ser aposentado por invalidez. Na esfera judicial, nós temos aí o rito sumaríssimo, que procura acelerar o andamento do processo. De maneira que, se busca, no caso de não ter havido a concessão do benefício próprio na via administrativa, se busca, então, na via judicial, ter o conserto disso, para que a pessoa possa receber o benefício decorrente daquela incapacidade. Então, doutor, só para a gente colocar um pouquinho mais para o trabalhador, para o nosso telespectador, na parte prática. Então, primeiro, todo trabalhador tem direito a ser atendido pelo INSS, tem direito ao acidente de trabalho. Se, por acaso, o INSS não cobrir essa despesa, todo trabalhador registrado ou todo trabalhador tem direito de pleitear junto ao INSS? Os benefícios do INSS são vários. Via de regra, todos os empregados têm direito aos benefícios decorrentes do acidente de trabalho. Perfeito? Não existe, assim, uma hipótese. O doméstico, que eventualmente não está inserido nisso, mas os demais empregados, o avulso, o cipeiro faz parte destes. Esses todos teriam, estão abrangidos por isso. Então, por exemplo, eu sou um funcionário, eu sofri um acidente de trabalho. Uma outra dúvida, doutor, o acidente de trabalho, ele é restrito às instalações da empresa, ao acidente que ocorre dentro da instalação ou quando a pessoa está desenvolvendo o seu trabalho profissional ou não? Sim, ele é nessa circunstância, mas também tem a caracterização do acidente de trabalho para a circunstância dele estar indo ou vindo para o trabalho. No transporte. No transporte, que é o chamado in itinerary, se caracteriza com isso. Se ela tem aquele regular caminhar para ir para casa ou para vir para o trabalho e sofre alguma circunstância lesiva, isso também é considerado como acidente do trabalho. Então, por exemplo, se eu estou no metrô, estou no ônibus, estou me deslocando da minha casa para o trabalho, e lá, por exemplo, o ônibus vem a colidir e eu me machuco, nessa colisão do ônibus indo ao meu trabalho, isso se enquadra dentro do acidente de trabalho? Sim, isso é um acidente do trabalho. Perfeito. Então, dentro desse aspecto, ou na empresa ou no transporte. Vamos supor, aí eu vou, comunico a empresa, logicamente, do acidente. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dirigir a um posto de INSS, passar por uma perícia? A empresa providencia isso? Como funciona? Dia de regra, o acidente acontece na empresa. Que, em primeiro momento, tem o seu departamento médico, que cuida disso e providencia o encaminhamento, porque o imediato é tratar da saúde. E a documentação vai sendo toda preparada para essa finalidade. Tem um documento chamado CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, que é feito pelo empregador, é expedido, endereçado ao INSS, para que, a partir daí, todo aquele tratamento que o cidadão recebe seja direcionado como acidente do trabalho. E, nesse período, doutor, o trabalhador, ele para de receber, ele sofre uma redução no seu ganho? Como funciona? Os primeiros 15 dias de afastamento, via de regra, são por conta do empregador. Por quê? Porque não se movimenta toda a máquina previdenciária por 15 dias. A ideia é essa. A partir do 16º, aí, então, seria gerenciamento do INSS, e a responsabilidade pelos pagamentos. Porque existem situações em que, em 15 dias, as pessoas realmente voltam a recuperar a sua capacidade de trabalho e voltam ao trabalho. Agora, existem outras circunstâncias, não, que aí demanda todo o mexer da máquina administrativa para fornecer os aparatos, ou benefícios, tratamentos e tudo mais. Mas, nesses primeiros 15 dias, eu, como trabalhador, não sofro redução alguma no meu ganho, salário? Não. O salário é conforme aquele que o empregador paga. Quando se passa a receber o benefício, aí tem toda uma metodologia de cálculo para se aferir qual seria a renda mensal do benefício que a pessoa vai passar a receber. Que, no caso, seria imediatamente o auxílio-doença por acidente do trabalho. E existe algum prazo, doutor? Existe algum limite para que o trabalhador continue a receber esse auxílio, mesmo com redução, ou não? Enquanto o trabalhador não estiver apto a trabalhar, ele continua recebendo. O auxílio-doença é pago enquanto se faz tratamento e reabilitação, que também faz parte do tratamento. Então, primeiro, eu tenho a minha lesão tratada. Tratada essa lesão, é verificada se a capacidade que me restou permite que eu volte ao trabalho com ou sem restrições, para, então, se poder orientar na concessão ou não de um benefício. Agora, uma outra dúvida, doutor. O senhor tocou num ponto agora importante. Por exemplo, se é um trabalhador que, na maioria do tempo, ele trabalha com as mãos. Ele sofre um acidente justamente na mão, ele acaba tendo algum problema no dedo ou na mão. Ele se recupera, mas, logicamente, ele perdeu um percentual da sua habilidade em lidar com a mão, que é onde ele desempenhava a sua função. Como é tratado isso? Ele vai voltar a trabalhar numa outra área, de repente, ele vai ter uma perda de salário, ou o Estado complementa isso, ou é uma negociação direta entre ele e o empregador? Hoje em dia, nós temos o pagamento por esse tipo de sequela, chamado auxílio-acidente, que representa um percentual de 50% de uma média salarial que a pessoa tem durante o período que trabalhou. Então, esse benefício, ele vem justamente para compensar essa dificuldade que a pessoa sofreu no seu desempenhar de função. Antes, nós tínhamos uma gradação maior. Nós tínhamos 20%, 40% e 100%. Aí, passamos a ter 30%, 40%, 60% e 100%. E hoje, nós temos 50% e 100%. Para caracterizar os 50%, qualquer sequela que não seja definitiva, que ele possa voltar a trabalhar. E a invalidez, que é a de 100%, e também nós temos aí uma gradação maior, que é de 125%, para o que se chama de grande invalidez. Ou seja, a pessoa, além de não poder voltar a trabalhar, ela ficou com uma deficiência tal que ela precisa do auxílio de outrem. Então, se paga, esse percentual que a gente fala de 125%, é sempre em cima dessa base média da remuneração dele. E isso é válido enquanto a pessoa viver? Pois é. Aí, nós precisamos tratar o auxílio de doença da seguinte maneira. Auxílio de doença é para tratamento, inclusive reabilitação profissional social. Auxílio acidente é enquanto... Hoje nós tivemos aí a cassação da vitalicidade do benefício. Embora eu entenda ser discutível isso, mas a pessoa vai receber enquanto não se aposentar o auxílio acidente. E aposentadoria não. A aposentadoria, se ele recuperar alguma condição de trabalho, o que normalmente não acontece, então ele poderia até voltar ao trabalho. E aí haveria uma gradação para ir se cortando esse benefício para que ele pudesse voltar à atividade e não receber mais a aposentadoria por invalidez. Doutor, o senhor falou aqui da parte administrativa e logicamente é uma parte judicial. Perfeito. Até que ponto o trabalhador pode tratar administrativamente com o INSS, tomando todas as cautelas, os procedimentos? E qual é o momento que o trabalhador tem que recorrer ao Poder Judiciário? Tem que recorrer com advogado ou particular ou não? Mas quando que ele tem que mudar? Agora, nesse ponto daqui em diante, só com o auxílio de um profissional, de um advogado? A pessoa tem que ter percepção das coisas. Ou seja, elas estão caminhando conforme deveriam? E eu reputo isso meio perigoso porque a grande gama das pessoas não conhecem as questões que envolvem acidentes no trabalho. Nem quando elas se caracterizam, nem quais as consequências jurídicas desse acidente. Mas o senso comum deve orientar nisso. Agora, é sempre bom consultar alguém que entenda disso, né? É porque às vezes é normal, né? A gente conversando com as pessoas, a gente nota. Às vezes, as pessoas que sofreram acidentes relativamente menores, de não grande porte, grande monta, receberam auxílio, receberam indenização. E casos de pessoas que tiveram acidentes graves, perderam a visão, perderam parte do corpo, e que comparado àquelas outras pessoas, tiveram até uma indenização menor. É por isso que a preocupação, o auxílio aí do profissional da área do direito, é importante? Eu vou falar em causa própria, mas é evidente que sim. Até porque nós temos algumas questões que envolvem critérios de cálculo para concessão dos benefícios, que acabam reduzindo o valor se não for observado. Nós temos aí, recentemente, o reconhecimento do próprio INSS de que houve uma falha na concessão de auxílios doença. porque eles eram para ser concedidos em uma média de 80% dos salários de contribuição que envolvem o período de cálculo e tal, e eles acabaram sendo calculados em 100%, o que reduziu o valor. A partir daí, o Ministério Público entrou com uma ação pública, que o INSS acabou reconhecendo, e está revisando todos esses benefícios. Anteriormente, nós tivemos a questão do IRSM, que era de fevereiro de 94, que para quem tinha um período de cálculo, que um dos últimos meses fosse fevereiro de 94, dava uma redução enorme, que eram 36 pontos, alguma coisa, de inflação que não era computado nesse período. Pelo que o senhor está falando, eu já estou associando isso daí com um problema que acontece muito com os aposentados. Que aposentado, quando ele não acompanha com cuidado a aposentadoria dele, o rendimento, a redução, ou algum direito que ele adquira no transcurso do processo, ele acaba e sai perdendo mesmo. Isso a gente vê, tem processos aí diversos. Sim, infelizmente a gente, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, nós temos essa problemática, sim. Mas o básico é, antes de tomar a providência, hoje a gente pode simular uma aposentadoria, por exemplo. É fazer uma simulação, procurar ter uma visão dessa situação. Porque até mesmo nós advogados, como somos consultados sobre essa situação, a gente expõe para a pessoa, mas a gente não pode decidir para ela se aposenta ou não se aposenta. Tem gente que prefere, às vezes, se aposentar antes, com valor menor, mas já receber desde agora. E tem outros que preferem aguardar e ir lá para frente. E isso, às vezes, interfere nessas questões que nós estamos falando de cálculo, né? Mas aí vai depender de caso a caso para um exame concreto, uma visão ampla. E, doutor, tem algum parâmetro? Às vezes a pessoa apresenta dúvidas quanto a isso, né? Poxa vida, eu acabei, infelizmente, eu perdi o meu pé operando uma empilhadeira. Ou o meu amigo perdeu a mão esquerda na máquina que cortava tal coisa. E, como tudo, né? Existe sempre aquela que alguém falou, que um dia escutou de alguém que, quando perde um pé, é 50 mil reais. Quando perde uma mão, é 70 mil reais. Quando você perde um dedo, é 10 mil reais. São coisas que aparecem aí no mundo jurídico, para os leigos também. Existe alguma coisa relacionada a isso? Existe alguma jurisprudência, algum cálculo sobre a parte do corpo que a pessoa perdeu, como ela trabalhava e qual seria a indenização? Bom, existe sim. Mas a questão se porta da seguinte maneira. Um acidente do trabalho, ele pode gerar consequência em três esferas. Uma, na previdenciária, por conta dos benefícios previdenciários. Outra, na esfera trabalhista, por conta dos direitos trabalhistas, estabilidade, eventual cláusula de seguro e tal. E, na esfera civil, se houver culpa de alguém, de outrem, por aquilo que aconteceu com a pessoa. Para as questões do INSS, nós temos lá os valores percentuais do auxílio-doença, do auxílio-acidente e da aposentadoria. Não tem muita dificuldade. As questões trabalhistas, sob essa ótica do direito do trabalho, também não se tem muita dificuldade. Quando se fala na esfera civil, que hoje é litigada na Justiça do Trabalho, aí se tem esse probleminha, que é uma questão de entendimento no seguinte sentido. Se usa uma tabela, que é da SUSEP, que vem e discrimina partes do corpo e atribui valores percentuais para isso. Mas existem outros critérios também que podem ser usados. Porque essa tabela, por exemplo, ela não calcula o grau de incapacidade para o trabalho. Ela calcula a perda de um membro. E isso pode representar muito ou pouco para a pessoa. E isso é discutível dessa maneira. Por exemplo, um pianista vai ter uma perda muito maior do que outra pessoa. Vai deixar de oferir. Mas ele pode continuar trabalhando. Em outra função. Não como pianista, mas como múdico. Mas existe essa perplexidade, sim, essa discussão jurídica a respeito de como atribuir valores para uma indenização na órbita civil, obviamente. Uma outra dúvida, doutor. Isso acontece muito com as seguradoras. A pessoa, ela contrai, ela faz o seguro do automóvel. Ela vem a colidir, mas depois se apurou que ela estava embriagada. O seguro não paga. Pelo menos, assim, sem uma demanda, sem muita briga, ele não vai pagar porque ele vai falar você está contraindo o seguro, mas você está dirigindo alcoolizado. Quer dizer, não tem como. Assumiu o risco. Isso aconteceu em uma empresa que há um tempo atrás eu trabalhei também. Inclusive, a pessoa chegou alcoolizada. Não notou, ninguém notou que ela estava alcoolizada. E numa área muito perigosa, porque ele trabalhava num pé direito muito alto, montando gradil de iluminação. E ele chegou assim, nove horas da manhã e estava alcoolizado. Só que ninguém notou. Por sorte, um outro rapaz que trabalhava com ele, notou, sentiu o cheiro da bebida, alguma coisa, e pediu para o encarregado dele fazer ele descer. Porque ele estava se dirigindo ao grid, numa altura de seis metros de altura, embriagado. Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas, vamos supor, se isso acontecesse e se provasse que ele chegou para trabalhar embriagado, em função disso ele caiu, ou ficou inválido, ou morreu. Como funcionaria o acidente de trabalho aí? O acidente de trabalho, por ele ser um seguro, em tese, não se perquire da culpa de outra, ou de alguém. Ocorreu sinistro, o acidente, Previdência socorre com aquilo que é merecido pelo trabalhador. Ou só auxílio doença, se teve sequela, examinar o tipo de sequela para ver se é o auxílio acidente ou a aposentadoria. Nessa esfera, tranquilamente. Na esfera civil, nós vamos ter uma discussão séria disso. Porque, embora ele tenha... Isso é a minha visão aqui, tirando de momento dessa conversa que nós estamos tendo. Mas, tirante a culpa, óbvia, de quem chega embriagado do trabalho, existe aquela questão de vigilância do empregador. Então, há um bem maior que tem que ser tutelado aí. Então, se pode falar em culpa concorrente, ou só culpa, uma excludente para a empresa não indenizar, ou, dessa maneira, indenizar com esse abatimento de culpa, vamos assim dizer. E, perante a justiça brasileira, no aspecto de acidente do trabalho, o senhor acha que ela já chegou num nível satisfatório em relação aos outros países? Ela ainda precisa progredir muito? Ou, de repente, está muito atrás ainda? Como o senhor vê a justiça do acidente de trabalho para com a empresa, para com a sociedade e com o trabalhador? Olha, o acidente do trabalho, ele envolve diversas circunstâncias. E, quando a gente fala em judiciário, a gente tem que olhar o judiciário como um todo. Por exemplo, aqui em São Paulo, Campinas, Santos, nós temos varas especializadas para tratar desse assunto especificamente. Então, é gente que entende da coisa e que trata diferentemente, ou com maior habilidade, vamos assim dizer, do que alguém que não está acostumado com as leads. Mas, nas demais coisas, eu acho que não dá para se fazer uma negativa de uma boa prestação de serviço. Exceção feita ao tempo que tem demorado, porque, quando a gente fala em acidentes do trabalho, a gente fala de necessidade de alimento. Isso daí, quando a gente já fala em justiça no Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça do cidadão é, puxa, mas quantos anos isso vai demorar? Perfeito. Porque a justiça brasileira, infelizmente, ela adquiriu essa fama e é uma coisa que precisa ser mudada. Agora, no acidente do trabalho, que realmente depende, porque a pessoa depende daquilo, às vezes, para manter a família para comer. Perfeito. Ela funciona um pouco mais rápido? Atualmente, não tem funcionado, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde a gente atua mais proximamente. Está muito lenta, acredito que um pouco em função da mudança, estão informatizando a justiça, então nós temos um número reduzido de funcionários nas áreas de acidente, mas eu acho que é para um futuro melhor, ou seja, informatizando a coisa vai caminhar melhor do que está hoje. Mas, via de regra, uma justiça que tarda não é justiça, e isso a gente tem visto muito nos processos. Só de demorar já é uma injustiça. Já é uma injustiça. Só pelo fato de demorar. Agora vamos um pouquinho para o outro lado. A gente está falando do trabalhador, que às vezes demora, ou a indenização não é satisfatória. Mas, tiveram alguns casos aí, não foram poucos, de escândalos envolvendo o INSS, com verdadeiras quadrilhas, que é esse o termo aí, porque quem rouba o dinheiro público é quadrilha, envolvendo aí indenizações milionárias, coisas assim que não dá nem para se imaginar. Eu cheguei a ver casos lá na época que aconteceu na Justiça do Rio de Janeiro, indenizações de 40 milhões, 30 milhões de reais. Esses casos continuam a existir, foram apurados, as pessoas foram penalizadas? Para que seja do meu conhecimento, existem sim, em um ou outro lugar, fraudes, sempre vai haver. Infelizmente, é assim que funciona. Não tenho conhecimento de nenhuma fraude vultuosa como essas que ocorreram no Rio de Janeiro. Mas, via de regra, quando isso é apurado, as pessoas são assim, penalizadas. Por isso, sofrem as sanções legais normais. Me falaram, e eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso também, que agora tem uma espécie de trava no valor da indenização. Parece que quando supera alguns milhares de reais, alguns milhões de reais, passam por um outro órgão fiscalizador, envolvendo o INSS. Na verdade, nós temos a questão do precatório. Então, prestações que envolvem benefícios previdenciários ou acidentários acima de determinado valor, salvo engano 60 salários mínimos, podem ser requisitados para pagamento em até 90 dias. O precatório não, o precatório tem que chegar até junho de um ano para ser processado e pago até 31 de dezembro do ano seguinte. Ou seja, a gente tem uma espera só para receber de ano e meio. Agora, nas outras hipóteses, a trava que existe é essa. Os valores maiores são trabalhados nesse sentido. Doutor, e qual o conselho que o senhor passaria ao trabalhador para saber? Ele tem como saber hoje que se ele está coberto, que está tudo ok, que se ele precisar utilizar o INSS, a indenização dos acidentes de trabalho, tem como ele verificar essa situação? Tem alguma cautela que ele pode tomar para ver se o empregador está honrando com esse compromisso? Via de regra, o empregado, ele não precisa se preocupar com isso, a não ser que ele não esteja registrado. Porque, via de regra, o fato dele estar trabalhando já traz toda essa gama de direitos para o campo jurídico da vida dele. Então, o trabalho gera todas essas circunstâncias outras que nós falamos. Mesmo que a empresa não esteja passando as contribuições, não esteja fazendo as contribuições, isso não é um problema do empregado. Via de regra é do empregador e da previdência. É certo que se ele puder saber disso e procurar regularizar, melhor. Mas o que funciona é assim, porque ele não é obrigado a fiscalizar a empresa e sim só a prestar o serviço e o bom serviço dele. Nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria de deixar agora, doutor, para as suas considerações finais, algum tema que não foi abordado, alguma ponderação que o senhor queira fazer, por favor, esteja à vontade. Obrigado. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente poder passar um pouco daquilo do que ocorre na realidade do Brasil no que se refere a acidentes do trabalho. E dizer para as pessoas não desanimarem da previdência, não. Previdência é importante. E as pessoas devem sim, na medida do possível, contribuírem para ela, porque ela sustenta sim todo o sistema brasileiro. Se a gente for olhar para o sistema contributivo brasileiro, a gente vê que ele está amparando todo o resto das coisas que ocorrem no econômico. Muito obrigado. Doutor Fernando Fernandes, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado por o senhor ter esclarecido o nosso público com todas essas informações. Eu que sinto grato. Uma boa noite. Meu amigo, minha amiga, o nosso encontro de todo final de noite. Sempre um tema polêmico e interessante. Todo dia, de segunda a sexta-feira, final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio.